Acredite, pense, eu amo você Tudo bem que tamo a sofrer Mas juro, vamos vencer Eu vou dar tudo de mim Espero que deixe tudo de ti É enquanto o nosso amor existe Querer forças pra poder persistir Que mira me vá pra cá Que mira me vá pra cá Que vida vai morrer Que mira me vá pra cá Que mira me vá pra cá Que vida vai morrer Pois tu és o meu amor És o meu amor, me aguenta Isso vai passar Tu és o meu amor És o meu amor, me aguenta Isso vai passar Tenha paciência, meu amor Um dia a vida vai mudar Tenha paciência, meu amor Um dia a vida vai mudar Eu quero acreditar que esse sofrimento Um dia a vida vai mudar Pois nada a vida vai mudar Pois nada a vida vai mudar Tenha paciência, meu amor Tenha paciência, meu amor Um dia a vida vai mudar Tenha calma, meu amor Um dia a vida vai mudar Tenha feio, meu amor Um dia a vida vai mudar Tenha paciência, meu amor Um dia a vida vai mudar Tenha paciência, meu amor Um dia a 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 paciência, meu amor